No bloco anterior eu te dei aquele alerta sobre o desligamento do sinal analógico que vai ser feito em Prudente, em Rio Preto, em algumas outras cidades aqui da região já no mês que vem. Tem muita gente que ainda não instalou o conversor digital e amanhã em Rio Preto tem uma mobilização para quê? Para fazer o agendamento daquelas famílias que têm direito a retirar os kits gratuitos. Quem vai trazer as orientações para a gente é a repórter Melissa Alcântara que está lá na Praça Dom José Marcondes, onde vai ser feita essa ação. Mel, ótimo a tarde para você. Traz os detalhes para a gente para que todo mundo consiga continuar com o sinal da TV aberta. Olá Casa Grande, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Olha, essa ação vai ser realizada então amanhã das nove da manhã até a uma hora da tarde aqui na Praça Dom José Marcondes, bem no centro de Rio Preto. E a população vai poder tirar então todas as dúvidas a respeito do desligamento do sinal analógico que vai acontecer no dia 28 de março aqui em Rio Preto e outras cidades da região. E também saber um pouquinho mais sobre a retirada dos kits gratuitos. E para entender tudo o que vai acontecer aqui, a gente convidou a gerente regional dessa entidade que faz a distribuição desses kits. Angela, boa tarde. Quantos kits existem e como é que está essa distribuição? Boa tarde. Nós temos mais de 46 mil kits só para a região de São José do Rio Preto. Já foram distribuídos mais de 30 mil kits. Então dá tempo ainda daquela pessoa que está com dúvida se ela tem direito a esse kit gratuito ou não. Então vir aqui na Praça Amanhã na ação que a gente vai promover, vai ter marchinhas de carnaval, vai ser bem agitado para se orientar, esclarecer suas dúvidas e quem sabe já fazer o seu agendamento e sair com o seu kit amanhã mesmo. E muita gente pegou o kit e ainda não instalou de repente por alguma dúvida. É fácil instalar esse kit? Amanhã vocês também vão explicar isso? Sim, a instalação do kit ela é muito simples, né? Porque no próprio kit vem um passo a passo de como a pessoa pode fazer essa instalação. Então se mesmo ainda persistir a dúvida, ela pode entrar em contato com a gente no 147 que a gente vai prestar toda a orientação. E se quiser amanhã a gente vai fazer a demonstração aqui também. E quem tem direito a esse kit, Angela? Todas as pessoas que participam de algum programa social do governo federal, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pronatec. São mais de 20 benefícios. Se você também tem dúvida em relação a essa gratuidade ou se você participa de algum programa desse, é só ligar no 147 ou acessar o nosso site, seja digital.com.br barra kit. E vir aqui, que a gente também vai estar esclarecendo. Vamos mostrar aqui, Angela, o Silvio, enquanto ele vai mostrando, o que são, esses são os componentes do kit, é isso? Exatamente. O kit é composto por uma antena, um controle remoto, o próprio conversor, tem cabo, tem todos os equipamentos que são necessários para fazer essa instalação. Ou seja, ele não tem custo nenhum, é totalmente gratuito. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. E essa ação Casa Grande vai acontecer aqui em Rio Preto, em várias outras cidades da região, onde o sinal analógico vai ser desligado. Para você que quer saber onde vai ser, qual o horário, é só entrar no nosso portal de notícias, sbtinterior.com. Voltamos com você. Combinado, Mel. Obrigado, viu? Tenho certeza que ninguém quer ficar sem assistir o SBT Interior, sem assistir as novelas do Ratinho, Silvio Santos, por isso tem que se preparar para não ficar sem o sinal. Obrigado pelas orientações.